Ih, velho, você já tá virando? Cara, eu tô virando. Tô virando. Vai correr de quê? E você vai correr de quê? Eu vou correr de shifter, F4, olha lá, 125 lá dentro, ó. E depois da corrida, olha lá, cabanas, resenha do cabanas. Churrasco aqui depois. Você tá gravado, hein? Pode gravar, pode gravar, grava aí.